Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho da cidade de Ufá, na Rússia, onde vai participar da Cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O repórter João Pedro Neto já está lá e vai acompanhar toda a agenda da presidenta por lá. Vamos então conversar com ele ao vivo, direto da Rússia. Olá, João. Olá, Leandro. Bom dia a você, bom dia a todos. Agora são 5 horas da tarde aqui em Ufá, na Rússia, e a presidenta Dilma Rousseff deve chegar por volta das 7 horas da noite aqui à cidade, pelo horário local, que é de 8 horas a mais em relação à Brasília. A presidenta participa da sétima Cúpula dos BRICS, o grupo formado hoje, como você falou, Leandro, por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesta quarta-feira, o único compromisso da presidenta é um jantar oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin, em homenagem aos chefes de Estado e de governo do grupo, e que acontece no restaurante tradicional aqui da cidade. Hoje, inclusive, eu conversei com o Luciano Coutinho, o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que está aqui em Ufá, onde participa do Fórum de Finanças, do grupo e de outros compromissos. Ele falou com a gente sobre a expectativa para a Cúpula dos BRICS. Ela é uma cúpula importante num momento em que há, primeiro, uma certa desaceleração das economias dos BRICS, e onde a necessidade de políticas de apoio ao crescimento outra vez se torna relevante. E, portanto, há uma certa necessidade de acelerar a constituição do novo banco para que ele seja uma força adicional de suporte ao crescimento das economias dos países BRICS. Portanto, esse é um dos pontos da agenda, além da discussão político-estratégica da cooperação entre os países BRICS no contexto global. Bom, e nesta quinta-feira, acontecem os principais compromissos previstos para a Cúpula, que vai ser realizada perto daqui do Centro de Imprensa Internacional, que é de onde eu falo agora. Amanhã, além de encontros entre os líderes de um almoço de trabalho e de uma sessão plenária, devem ser assinados atos de cooperação e feita uma declaração à imprensa. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff deixe o Fá aqui na Rússia na manhã de sexta-feira. Obrigado, João. E depois de deixar a Rússia, a previsão é que a presidenta Dilma Rousseff siga para a Itália, onde deve cumprir a agenda nas cidades de Roma e Milão. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.